Aqui tem um zoológico muito legal. Você entra em uma gôndola e vê os animais passeando. Vamos dar um pouquinho lá? Chegamos! Escultura feita com plástico encontrada no oceano. Precisamos usar menos plástico. Espeta de cá. Não. Bárbara. A mão. Olha o camelo! Estão comendo! Estão comendo! Eles estão comendo! Que coisa! Uuuu! So alto! Olha os eagles! Olha essa à esquerda aí! Ah, eu estou vendo! Tem uma foto? Uhum! Nós estamos comendo! Nós estamos comendo! Olha lá! Está vendo? Você está vendo lá? Está muito quente! Está alto, hein? Está alto, não está? Ui! Você tem que sair rapidinho para poder sair com a Bela! Olha que linda a cidade! Lá embaixo, Mel! Olha a cidade! E ali já é o Oceano Pacífico! Que legal! Chegamos! Olha! É, manter isso aqui fechado deve ser uma tristeza, né? Olhe! É! 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 do Norte. Eles estão soltos debaixo dessa passarela. Né, você conseguiu ver algum? Será que a gente consegue ver algum? São escondidos. Oi, amor. Deixa eu ver. Ah, eu gostei desse zoológico, tá vendo? Ah, ali tem umas casinhas pra eles se esconderem. A gente fica aqui em cima e eles ficam soltos. Muito bem, né, amor? Pelo menos alguns, né? Porque nem todos. Não, mas aqui tá solto dentro. É, limitado. Olha, Bela. Olha, Bela. Eu acho que você vai roubar a comida do hoje, tá? Vai mesmo? Vai dar briga, né? Vai dar briga. Bald eagle. E aqui fica o Condor da Califórnia. A maior ave voadora da América do Norte. Vamos ver o tamanho dela? Eu vi. É gigante. É a maior de todos. aqui, Bela. Olha lá, Bela. Olha lá, Bela. Um tigre dorme louco. Eu acho que bela, não meia. Bem, que está? Ainda era pra você. Então, e aí? Eu acho que ele vai dar uma ideia. Olha lá, Bela. Olha lá, Bela, sim. Então, ele não quer que as pessoas se vea uma questão. Olha ela. Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Bear! Bear! That's just a baby. Just kidding. I don't know. I have no idea. I don't know. I don't know. Bear! They're with the eyes. Those animals that look like those. It's a baby! It's a baby! It's a baby! It's a baby! Two babies! Two babies! Two babies! Two babies! And on the horizon, there's the Bay Area of San Francisco, with the Pacific Ocean to the bottom. It's a baby! 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 Wow! Wow! We've seen a little bit of the zoological of the Oakland. I hope you enjoyed it! See you in the next video! Bye! Bye!